Tira a célula do chão! Benk, 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 benk Tudo que eu quero nessa vida, minha vida é sobreviver, sobreviver Por isso que eu preciso proteína de lipídio e glicose, glicose Coordenado tudo tem DNA, com a informação pra proteína montar Mas pra isso tudo funcionar, eu preciso do que? ATP, é energia química em você ATP, é energia química em você Se não tem O2 para usar Não tem, não tem, não tem Fermentação é que vai rolar ATP, é energia química em você ATP, é energia química em você Pode chamar levedura Chama bactéria Vai ter fermentação Mais uma vez eu quero ouvir Tudo que eu quero nessa vida, minha vida é sobreviver, sobreviver Por isso que eu quebro a glicose e com isso ganho ATP ATP Tudo que eu quero nessa vida, minha vida é sobreviver, sobreviver Por isso que eu quebro a glicose e com isso ganho ATP ATP O subproduto é o CO2 Que é liberado junto com o etanol Chamas, leveduras, tem vinho, tem pão, fermentação ATP É energia química em você ATP É energia química em você ATP Se não tem O2 para usar Não tem, não tem, não tem Fermentação é que vai rolar ATP É energia química em você ATP É energia química em você ATP Mas que maravilha de música E nós voltamos com o nosso convidado especial Trazendo o Axé Biology Tem mais alguma palinha pra gente aqui? Ah, certamente A nossa próxima música chama O ATP dessa cidade Ah, que demais Rola, VT Genoma desse núcleo sou eu Mas ele é diferente do seu Genoma desse núcleo sou eu Mas ele é diferente do seu Membrana célula tem Com gordura ela mantém A unidade Da vida Nutriente tem que entrar Mas se é grande vai rolar Só com transporte Por proteína Membrana célula tem Com gordura ela mantém A unidade Da vida Nutriente tem que entrar Mas se é grande vai rolar Só com transporte Como? Por proteína Uou Glicose já entrou Uou No citoplasma quebrou Uou Virou, virou, patou Uou Pra mitocondria que eu vou É Agora ciclo de Krebs Gás carbônico é liberado O prótomo liga no O2 ATP é formado É como uma cachoeira De prótons que giram a turbina Energia liga um fosfato Novo ATP se origina Genoma desse núcleo sou eu Mas ele é diferente do seu Genoma desse núcleo sou eu É o DNA Mas ele é diferente do seu Vai! Vai! Se tem o oxigênio pra mitocondria vai perubato Com Krebs Cadeia de elétrons 36 ATP gerados Mas se falta o O2 Só que colis é realizado Fermentação ocorre no músculo E libera o lactato Uou Clicose já entrou Uou No citoplasma quebrou Uou Virou, 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 patou Uou É pra mitocondria que eu vou Genoma nesse núcleo sou eu Mas ele é diferente do seu Genoma nessa célula sou eu Mas ele é diferente do seu Vai! Wasp A